O Bloco Lândia é o evento mais importante que tem na Cracolândia. A proibição desse bloco faz parte de um projeto, na verdade, político, que é de controle do prazer. Através do controle do prazer, você tem o controle da pessoa. É assim que as neopentecostais agem e é assim que o Estado está tentando agir. Se não é pela igreja, é pela bomba da polícia. Mas é sempre o controle do prazer. O prazer é libertador. E eles sabem disso. Por isso que a polícia toma uma atitude dessa. O Bloco Lândia é um bloco que surgiu em 2014. É um bloco formado por trabalhadores, ex-trabalhadores, usuários, ex-usuários, militantes. Toda essa galera que frequenta o território. E é um bloco pra mostrar que essas pessoas têm muito mais histórias do que apenas o Crac. Esse é um bloco que sai pelas ruas daqui da luz. Ele dá voto que todos os vizinhos que não gostam deles começam a olhar e falam Caralho, que foda. E daí dançam com eles. Tem toda uma importância de ocupação do espaço público que essas pessoas não são permitidas. Que nesse momento do Carnaval a festa permite. É um ato de resistência isso daqui existir. Primeiro ano que a gente resolve se cadastrar, fazer tudo direitinho. A Secretaria de Segurança Pública proíbe a saída do bloco. Soltaram uma nota agora há pouco falando que os foliões podiam piorar a vulnerabilidade dos usuários. Estamos aqui há seis anos. Isso daqui é construído junto com eles. Essa é a importância desse bloco. E o que incomoda é o usuário sorrindo. O que incomoda é descobrir que a Cracolândia a galera é feliz também. Não é só tristeza. O poder público tem que ter cor de compaixão com você que mora na rua. Todos os momentos em que a cultura chega com essas pessoas representa um momento que eles podem viver o prazer. Porque apesar de eles estarem aqui usando uma droga que dá prazer, o entorno deles é um sistema opressivo o tempo todo e vem piorando desde a entrada do Dória até agora. Mesmo com a saída do Dória só piora. O centro quer ser devolvido pra classe média e pra elite. E essas pessoas estão atrapalhando esse projeto. E as pessoas estão atrapalhando esse projeto.